Magalhães Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de goiô É curtir o verão Vem magalhães Rojão Traz a senha pro fogão DT de coração Hoje é um dia de sol Alegria de goiô É curtir o verão Vem magalhães Rojão Traz a senha pro fogão DT de coração Hoje é um dia de sol Alegria de goiô Meu dever de verão Têêêêêêêê , têêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e com outra filha pra criar No calango, no calango da frentinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar No calango, no calango da frentinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Vem, Magalhães, arrojão Traz a senha, pulpo, não E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria de xodó Teu dever de verão Vem, Magalhães, arrojão Traz a senha, pulpo, não E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria de xodó Teu dever de verão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 t E aí 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 E aí